E veja agora a programação cultural para o final de semana com João Luiz Fianni. Oi Vili, oi gente, grande noite para todo mundo ligado no Bande Cidade 2ª edição. Vamos lá para o nosso Divirta-se, a nossa agenda cultural do final de semana. Depois de ser visto por mais de 17 mil pessoas em temporadas de sucesso no Rio e em São Paulo, o espetáculo Cáfica e a Boneca Viajante chega a Curitiba para uma curta temporada no Teatro Bom Jesus. Hoje, sábado e domingo, os ingressos estão à venda no Disque Ingressos. No mês de maio, o Museu Oscar Niemeyer oferecerá oficinas e mediações gratuitas para o público. As atividades serão uma oportunidade de explorar materiais artísticos, mais detalhes no site do museu. E no Teatro Lala Schneider acontece a última apresentação da comédia Casa do Terror, parte 3, continuação do mega sucesso A Casa do Terror, 29 anos em cartaz. Nessa versão, dois perigosos assassinos, fugidos de uma penitenciária de segurança máxima, acabam invadindo a Casa do Terror. Risos garantidos nessa peça em cartaz há 29 anos em Curitiba. Ingressos no site teatrolala.com.br É isso, Vilha, é isso, gente. Uma grande noite para todo mundo e o importante é se divertir. Tchau.